Galerinha Galerinha A barra ficou indicadona Vamos embora Vamos embora Agora Fez na mão certa Pra poder segurar no telefone Pegando o retão aqui Vamos pra trás pra ver se não vem dois de moto Pra levar meu telefone Olha esse bicho Veio Isso é pra deslizando na pista Top demais Botar aqui pra subir Sobe que nem sente rapaz Tranquilex demais É uma paradinha que vem um carro aqui atrás E a galera de carro fica curiosa Que eles passarem Vem muito Ó Ó Pai ficou perfeito pra andar viu Top demais Caixa certinho aqui ó Assim pra um adolescente né O garotão tá massa Top demais Mas Parar aqui o vídeo agora que eu vou andar direito Já tô por aqui meu povo ó Tô devagarinho aqui porque tem uns espinhos ó Pé de mata fome tá vendo que tem uns tofinhos que tem espinho neles E agora eu vou embalar Agora eu passei por eles Bem silencioso viu Esse tec tec aqui ainda é uma corrente E tá topando embaixo E tá topando embaixo no tubo do quadro Mas é besteira Aqui resolve rápido Aqui é a subida do ladeira Vamos Subindo Ah Tranquilex demais Você é doido O fofo de andar E é uma moto grande é Ó Topadinha Para aqui que o final vai fechar Top demais E aqui galera A única coisa que topa agora ó É aqui tá vendo Eu até botei um óleozinho lubrificante Mas já parou de topar aqui em cima E aqui embaixo Tá tranquilo Aqui agora eu vou botar só um esticador E tchau Resolvido o problema Dá uma pinturinha no motor Olha a tampa da bateria abriu Vou fechar aqui agora Pronto meu povo Acabei de chegar aqui ó Enfentro a Petrobras Enfrente a Petrobras Enfentre Já tô por aqui viu Pagarinha pra fazer o histórico Eu vou fazer o retorno aqui Que essa bicha é ruim de jogo São cara de tatu Pra fazer jogo Ruim é ela É doido Vamos embora galera Pinturadeira de novo ó Pinturadeira de novo Pinturadeira de novo A tampinha já coloquei no lugar aqui Pra fazer Se não der eu já fui Então eu não vou estar olhando pra tela Passar aqui no tombo Vamos nessa aqui é a subida ó Corrente ficou filé Não cai nada, nada, nada Só que eu coloquei Uma barrinha pra reforçar ali Tô topo A espira de risa na pista Tota demais Galera fica só de oi nos carros Hehehe Bora Mofeo Voltando meu povo Aqui pelo Areias Residencial Areias Passei pelo Castelo Branco E aqui é o passando E o povo de carro me filmando Aqui é o povo do Instagram do Zoga ali Tão doidinho o nome do Imóvel Hehehe Vamos embora Avenida Augusto Franco a joia tá aqui, firme e forte solta aí na câmera vê se dá pra ver a bateria como é que tá 49.9 top demais vou dar uma passadinha aqui na casa da sogra e voltar pra casa solta brabo galera, até nos paralelos é pipa que eu tô passando hoje olha quem tá ali a galera olha pra esses bichos e aí e aí ué rapaz, você ia sair bora aí, Jordão, deixa eu encostar aqui e como desunitado, meu povo melhor do que estar à toa é andar à toa, viu você andando à toa, você ainda encontra algumas coisas, ó serviço, camarada chegou ali meu brother, disse, rapaz, você tá mexendo com essas baterias, eu tô com aparelho aqui precisando de bateria leve lá, eu digo, ó, e bora já é serviço rapaz, tem um doido gritando ali na rua eu vou ver o que é que ele tá ali, ó deixei sai tudo e passar boa tarde agora eu vou botar pra andar olha ali, ó olha pra esse bicho, velho tem uma bike ali uma reducida boa tarde estabilidade danada essa motinha rapaz essa motinha tá, rapaz essa é doido sem brincadeira parece uma moto mesmo tranquila o motor você vê que ele não tá trabalhando forçado que ele não faz aquele barulhinho tá bem silencioso tranquilo mesmo gostei vamos embora não pô continuando aqui então ó 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 E bora Vou adiantar demais Você é mesmo Se comigo está desse jeito Imagina que o meu sobrinho que é levinho Com foguetinho Galera, voltando aqui pra casa devagarinho Que aqui é cheio de fome Pra quem tiver dúvida aqui Sobre o projetinho Tem uma playlist dessa moto lá no canal Mas aqui é o seguinte Tem um motor de hoverboard de 250 A relação dela está 46 lá atrás com 32 aqui na frente No motor Está com uma bateria De 13S, 7P De notebook, tudo mix Misturado, então não tem como precisar O 6 da bateria Mas vamos botar que seja de 2C O corpo todo um pelo outro E ela está com a controladora de 350, 36V Mas está trabalhando com 48V Então fica mais Mais econômica E tem mais força, né Fica com mais força E é isso aí Depois vocês podem dar uma coladinha lá no canal E ver a playlist dela Vamos lá, incrível Minimoto com motor de hoverboard E está aí meu povo A joinha Chegou firme e forte Pessoal Top de linha Bateria 48.9 49, está vendo Tranquilex E agora é só acabamento mesmo Forrar banco Pintura Essas coisas E entregar meu sobrinho, né Botar um farol bacana aí E E E E E E E E